A definição foi desclassificação e agora estão falando em Bester Matts, Bester Matts é 17º no ranking. Pode crer, telespectador. Para se escutar, título inter-americano na categoria de superleve que você vê agora. Daqui a pouco tem a Dilson Rodrigues Maguila e Johnny Nelson e depois o pré-olímpico de basquete direto da Argentina. Brasil e Cuba com Marco Antônio, Álvaro José e Gilson Ribeiro. Uma noite de muita emoção para você na bandeira, com a equipe comandada por Luciano Duvales. E amanhã será Grêmio Nacional pela Libertadores, direto de Porto Alegre, ao lado do Tostão e do Otávio Muniz. Olha a expectativa a cada qual, esperando a oportunidade para a sua briga. Baixa a cabeça, cadê o Aperton mais? Você já prepara o físico. É muito voluntarioso, tem um espírito guerreiro extraordinário, Roger Flores, da Nicarágua. E calção azul, azul e branco para o Tomás. Olha, ele vem para o corpo a corpo, a luta no corpo a corpo. O Tomás quer a luta a meia distância, para poder bater com os braços mais longos. O luta bem curta, meia distância, mexe uma boa esquerda, pega o peito do Tomás. Encosta o Tomás nas cordas e vai batendo. O Tomás quer empurrar e quer manter a luta a meia distância, mas fica difícil. O Aperton é bom. Flores, de novo, empurrando o Tomás, para que ele fique sem espaço, sem muita movimentação, junta as cordas. Tomás está aí e joga à esquerda. Tem que aproveitar essa luta no corpo a corpo, Tomás, para bater na linha de cintura, embora o Nicaragüense use constantemente a cabeça, olha de novo, ó. Ele não gosta de apanhar a linha de cintura, não. Esse 1-2 do Tomás é que é decisivo, só que a direita errou o alvo. Por pouco, muito pouco. Mas foi uma bomba. Ele chega, a guarda do Tomás está bem fechada. Os golpes do Nicaragüense vão atingindo muito. Ele bate de qualquer maneira, basta fechar a guarda. A guarda fica esperando uma oportunidade para jogar o seu contra-golpe. Ele consegue, com muita facilidade, levar a luta para o empate, para o corpo a corpo, e empurrar o Tomás para as cordas. Olha, mas vai devagarinho. Olha o Tomás, olha. Olha, aceitou a troca do golpe, sentiu o Nicaragüense. Toma lá e dá cá, vantagem para o Tomás. É aproveitar agora, aproveitar agora. Tomás está consciente de ter a oportunidade de levantar, que pintou. Balançou o Nicaragüense. Goa o bongo. Ele sai caminhando com as pernas esticadas, bombas. E o Tomás vai para o corner, que pintou o tombo, Newton. O boxeador da Nicaragua, o que ele recebeu neste round, é para deitar na lona. Ele apenas dobrou as pernas. Inacreditável como ele assimilou. O tomás, inclusive uma direita que parecia que poderia definir a luta. O homem é anormal, resiste fora do comum. Ganhou o Tomás, vai ganhando. Falta apenas um golpe mais positivo. Agora aguenta demais esse boxeador da Nicaragua. Gastran, da Johnson & Johnson. Três antiácidos e um antigase. Acaba com a temação, azima, a digestão. Gastran, alívio, rápido e seguro. Está inseguro de si o nosso Rodrigues Maguila Newton. Seis pontos é quanto lida, Tomás, de vantagem sobre o Flores da Nicaragua. Vai ganhando bem, continuando com essa velocidade. Especialmente os golpes na zona da cintura podem minar o rapaz da Nicaragua. É, o Roger Flores dá volta em toro de novo, hein. Ganado como resiste. Tomás vai fazendo um bom combate. É uma luta boa, uma luta séria, de excelente nível. Para você que gosta e dá sua força ao boxe da bandeirante. Só te ensinar muito obrigado. Já a essa altura, pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco tem o Maguila, contra o Johnny de Lutuba, no pré-olímpico de basquete. É, vai entrando naquela reta de desespero, lutador da Nicaragua, dando cabeçada e empurrando o Tomás. Ele já percebeu que se vai para a troca de golpes, a mão do Tomás é mais pesada, ó. Ó. O Tomás continua soltando os golpes. Aí ele reage, vem para cima, o Tomás fecha a guarda, ele bate de qualquer maneira, mas vai atingindo a lua do Tomás. E está praticamente um tapa no pescoço do Tomás. Ó, o Tomás sai batendo, joga a direita contra a cabeça. Adversário duro, tinheiro, o lutador da Nicaragua. Ó, ele se voa, a esquerda e a dura para o fígado. A direita vem no bastão do braço. A esquerda foi boa. Ele perde o movimento de pernas, conforme o golpe vai para a minha cintura. Tomás se encarnando o bote. E tomou duas direitas em cima. É só tomar cuidado, Tomás, para não bater muito abaixo da linha de cintura. Porque um golpe atrás do outro, de repente, um erra e acerta. Começa a sangrar ligeiramente o lutador da Nicaragua. Ele vai para a troca de golpes, a luta outra vez, entra o empate. Tomás não consegue manter muito a luta, a distância é como ele quer. Ó, assim, jogou o golpe contra a luva. Ó, embaixo, ó. Contra o golpe duro do Nicaragua, se passou no vazio. Ele está aceitando essa troca de golpes da linha de cintura. Já abre em cima. A esquerda vem para cima. Tomás trabalhando bem. Tendido o Nicaraguaço de novo, a ponta contra a cabeça. Essa era para derrubar, hein? Chegou um direto que explodiu no rosto do Nicaraguaço. Ele joga contra a luva do Tomás. Faz uma luta muito inteligente. Tomás da cruz. É fogoso, é vibrante. Toma a iniciativa do combate, Roger Flores. Na Nicaragua. Ó, outra vez, ó. Ele espera que o golpe venha na minha cintura. Tomás bate e fecha a guarda. Porque imediatamente vem a sequência de contra-golpes. Últimos 30 segundos. E uma luta de 12 para você, direto do Girásio. Liberação em Osasco. Olha a esquerda de novo. Com dois do Tomás. Ele pode até derrubar. Com tanta resistência, ele vai levantar rapidinho. Na sequência, você acompanha a Wilson Rodrigues Maguila. Representando a Doni Nelson da Inglaterra. Título Mundial pela Federação Mundial de Bosque. Depois você tem. Para a Olímpica do Basquete, Brasil e Cuba. Tomar com a torna ao governo de Osasco. Wilson Ribeiro, direto em Grêmio Nacional. Libertadores com o tomado de Luciano do Vale. E o Tom Campos? Dois pontos para o Tomás neste ação. Ele metralhou seu adversário em toda a região do Porto. Centralizou as suas ações na maioria das vezes. Aqui na zona da cintura. Desiste demais. Inclusive nessa área que geralmente é uma área flácida. Onde o boxeador sente o golpe. Nós vimos grandes pugilistas acusarem. Mesmo os grandes assimiladores acusarem os golpes na linha da cintura. Agora este homem que está aí. É um corpo fechado. Parece que não tem golpe que derruba. Vai ganhando muito bem. Larga a margem de pontos para o brasileiro. Essa é uma... Muito importante. Do Tomás da Cruz. O Mário Martiliano. Para que ele não se afobe muito. Já que a luta por pontos é dele. Por pontos também. É uma vitória. Dependendo do adversário é claro. E essa é uma luta. Tecnicamente boa. De dois homens que se conduzem. Esse era o tablado. Tomás está esperando do nicaragüense. Ele tem melhor envergadura. Está ganhando por pontos. Agora é só esperar, né? Aqui. Golpe duro de direita passou. Vendando a frente do rosto do Tomás. E jogou uma boa direita. Pegou o rosto do Tomás. Ele vem para cima. Maquininha boa de baixo. Ele não deixou mais tomar iniciativa do combate. Fazer. Leve o Tomás nas cordas. E coloca uma boa esquerda. Quatro Tomás. Tomás está reclamando que ele usa muita cabeça. Ele bate na linha de cintura. Ele quer vencer o Tomás pela resistência. Também assimila bem os golpes. Olha a esquerda de novo no fígado. Tomás jogou um dois. O álcool entrou, mas tem muita força. A esquerda foi em cima. Você viu. É o nono assalto da luta. Uma luta de doze. O próprio Tomás chamou o Flores para essa luta no empate. Quando ela fica parada assim, até é bom, né? Olha a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o Nicaraguan se não se abala. E golpes. Tomás vai para a corda. Olha como baixa a cabeça. O lutador da Nicarágua e vem empurrando o Tomás para as cordas. Aí, luva contra luva. Quem escapar do bloqueio primeiro, pode bater. Vamos ver. Olha o Tomás. De novo. Vamos ver. Tomás de novo. O Nicaraguan se vem, joga na luva. A esquerda passou à direita. Dois vão os golpes atingindo o frontal do lutador brasileiro. Ele jogou o Tomás lá nas cordas. Tem uma sequência. Não é um pegador forte o Flores, mas tem uma sequência de golpes importante. Uma troca de golpes, ó. Luta franca, luta perigosa para os dois. Últimos segundos. Esse que é o nono assalto da luta. 21 horas e 30 minutos. Daqui a pouco você vai ver o combate a Dixon Rodrigues Maguila e Johnny Nelson, da Inglaterra. Vai valer o título mundial pela Federação Mundial de Boxes. Não é um assalto. Mais difícil, Newton. Já que a resistência do nicaragüense é um ponto importante na luta. Pois é, mas aconteceu um fato interessante aqui neste round. O Tomás, que ganhava bem, perdeu este assalto. A iniciativa do boxeador da Nicarágua, o Flores. O Tomás meio parado, não distribuindo os golpes como vinha fazendo. Talvez ele se poupou um pouco para os assaltos seguintes. Mas ganhou o assalto. O Flores da Nicarágua, o maior volume de ações. O Tomás não acusou os golpes do Flores. Mas recebeu a maioria dos lances que vieram de lá. Bloqueados alguns, mas outros entraram. Ganhou o assalto o rapaz da Nicarágua. Mas tem um detalhe. A margem é muito grande em favor do brasileiro. É provável que ele tenha se poupado para os últimos assaltos. E talvez nesse ele modifique o seu sistema. Tem que voltar a golpear a zona hepática do adversário. Porque por aí é um calmante que lhe dá nessa boluca de lances do Flores. Daqui a pouco Maguila, depois do basquete pré-olímpico da Argentina. Amanhã tem Grêmio Nacional colocando o Vale Libertadores para você, direto de Porto Alegre. A luta pelo título Interamericano do Super Leve. Tomás da Cruz Brasil. Roger Flores da Nicarágua. Esse é o que você acompanha agora. É uma luta de doze. E o Tomás vai vencendo por pontos. De bobo, o Nicaragüense tenha muita resistência. Olha, joga a direita contra a cabeça do Tomás. O Tomás saiu chutando uma placa ali para cima. de um dos senhores juízes, ou jurados. Ó, Tomás girando em torno do lutador da Nicarágua. Mantendo bem a distância. É isso que ele tem que fazer, né? Javiando e saindo. Para evitar essa luta no corpo a corpo. Então procurado ao longo de toda a luta pelo Nicaragüense. Ó, com o Tomás nas cordas. Tem que sair rapidinho dali. Ele cai bem atrapalhado. Mas batendo também tem muita força. E aí vem ele. Olha as flores. Procura levar o Tomás por fora, não é? Não é? Não é? Não é? Pode tomar o vazio. Ele tá contra a cabeça do Tomás. Olha como ele seca com o Tomás nas cordas, ó. E bateu, bateu contra a luva. Tomás viu. Ele já sentiu que a luta é pra ele. É dele. Por pontos, vai se poupando. Vai uma pergunta, hein? Não seria a juventude do Flores que começa a prevalecer? Aí tá se movimentando bem o Tomás, né? É visivelmente uma linha de conduta. Por pontos, a luta é dele. Já está no lutador da Nicarágua. Joga a esquerda, joga a direita. Agora a luta vem por empate no corpo a corpo de novo. Ele tem mais 30 segundos pra lutar nesse assalto. Boa esquerda no Nicaragüense. Chegou a cabeça do Tomás. Chegou o Tomás contra as cordas. Ó. É o esfregador, né? Cabeça contra cabeça. É o método de briga terrível do Nicaragüense. Empia a esquerda, empia a direita. Mas o copo compra a luva. Ou geralmente atinge a luva do Tomás. E quando pegam a cabeça, não pegam com muita força. Ele pouco trabalha o Nicaragüense, tá ali na cintura. Ó a esquerda, contra a luva, tudo. Tomás tem a guarda fechada. Fica se balançando nas cordas. Termina o décimo assalto da luta. Daqui a pouco, Adilson Rodrigues Maguila, Brasil. Jhonny Nelson, da Inglaterra. Cintura Mundial pela Federação Mundial de Boxes. Newton. Ganhou outra vez o round do Flores. Esteve melhor. Me parece que o Tomás passa a jogar o boxe na base da experiência. A larga experiência que ele tem de muitos anos de boxe. Ele com 34 anos. Já era profissional aos 21 anos. É, a coisa começou a engrossar. Sorte que o Tomás livrou uma grande vantagem. Nos rounds de segundo, terceiro, até o décimo, aliás, até o oitavo round. Mas esses dois últimos, repito que a juventude do Flores começa a prevalecer. Ele não para de golpear. Ele está em cima do Tomás, tentando, num golpe, reverter esse quadro que lhe é totalmente desfavorável. Vamos aguardar que o Tomás venha com pilha nova, porque a coisa está começando a ficar complicada. 21 horas e 35 minutos para você. A luta é agora ao vivo. O ginásio professor José Liberato em Osasco. Depois nós teremos o Maguílio e o Jhonny Nelson, da Inglaterra, pelo título mundial da Federação Mundial. Tomás de Flores lutando pelo título interamericano do Super Leve. Ó, mas é um braço enroscando no outro aí, barbaridade. Quem desenrolar primeiro bate, ó, como fez agora o nicaragüense. Tomás fecha a guarda e o terceiro lutador da Nicarágua bater. Esse é o penúltimo assalto da luta. Tomás levantou, conseguiu uma boa vantagem, uma boa margem de fundo. E está amarelando, né? Claro, para aguentar o ritmo diante de um adversário de 10 anos mais novo e campeão do seu país, não é fácil, não. A Nicarágua sempre teve bons futilistas. Ó que esquerdo, ó. Levou a cabeça do lutador da Nicarágua. Eles vêm desenroscando os braços para tentar bater no infante e no corpo a corpo. Com a sequência do Tomás. O último assalto da luta. Eles já lutaram um minuto e meio. O Lá faz um bom trabalho, faz a separação. Com a troca de golpes de novo. Esquerda do Tomás contra a cabeça. Enquanto o Nicarágua se golpeia a luva do Tomás. Ó, você percebeu? A troca de golpes vezes para as luvas. Está fechada a guarda do Tomás. O Tomás tentou a complementação em cima. Ó, os dois errando o alvo. Barbaridade. Você já percebeu no detalhe do barriga aí como usa o lutador da Nicarágua. E o Tomás na mãe, hein? É verdade. O nosso coordenador internacional. Nesta jornada do boxe aqui direto do ginásio, o professor José Liberati. Em Osasco. Recebendo outra vez um público excepcional. É chamada a luta-cabeça com a guarda fechada. Ó, a linha de cintura. Tomás está muito plantado. Aí ele se transforma no alvo fútil. Se pegou um bom figura do Nicaragã. Ele fugiu. E se abraçou ao Tomás. Você vê que o Tomás, na hora que quer, né? Talvez, visivelmente, ele está tentando administrar essa sua vantagem por ponto. Terminou. Termina o penúltimo assalto. Vamos para o último assalto da luta. Daqui a pouco, Adilson Maguili e Johnny Nelson. Depois, Brasil e Cuba no pré-olímpico de basquetebol. Newton. Também ganhou este round, o Flores, da Nicarágua. Não largou o Tomás, embora tenha. Vamos lá, Luciano. Vamos ver o que o Mário primeiro está pronto. Tomando uma cabeçada do Nicaragüense. Agora vamos ver o que ele fala. A gente entrou de cabeça aí, cara. Como é que fica? Lá, Mário. Senão não dá para dar instrução para o nosso menino, hein? Muito mais, já. É o pé último. É o pé último, cara. É o último. Ó, então eu vou prestar atenção. Ele vai vir, porque ele vai esperar você no contra-golpe, Tomando. É o último round, sim. Você é melhor, Tomando. É, agora vai ser na manha mesmo, hein? Dá para ganhar, está ganhando. Quem sabe agora ele joga tudo. É, ele foi orientado, Tomás, que é lutador da Nicarágua, viria com tudo para cima dele. A luta é por posse do Tomás. Você que faria agora, viu, telespectador? Administraria ou partia para tentar o nocaute? Dando chance para ser nocauteado também. Começou a baixar a decisão do Tomás. 21 horas e 39 minutos em São Paulo. Depois teremos a luta do Maguila contra a Johnny Nelson, da Inglaterra, pelo título mundial da Federação Internacional. Olha, essa sequência é brava, ó. Ele aceitou a troca do gol para o Tomás. Luta teve a Nicarágua, vem com tudo para cima do Tomás. Sangrando na boca, Tomás. Peros 60 segundos do último assalto. Tomás jogou a boa esquerda na linha de cintura. A orientação do Mário era para que se administrar. Tomás chegou para a briga e veio. Tomás sangra ligeiramente pela boca. São muitas cabeçadas constantemente. Usa muito a cabeça o lutador da Nicarágua. Tomás quer derrubá-lo. Vem para a troca de golpes duros. É uma maquininha terrível de bater. Apesar de ser tudo golpeado. Bate duramente em muitas oportunidades. Tomás vem aqui para o corner. Olha, emparrou a mão na corda e sai batendo. São 34 anos contra 24. 34 para o brasileiro. 4 para o lutador da Nicarágua. Você vê um lutador de 34 anos. Ainda se movimentando bem durante 12 assaltos. Olha, agora vai batendo. O lutador da Nicarágua é um lutador da Nicarágua. E o lutador da Nicarágua é um lutador da Nicarágua. Ele tem mais um minuto, hein? Presta a lutar da Nicarágua de Tomás. Joga tudo o Roger Flores. Quando ele atinge a lente de cintura, o lutador da Nicarágua é um lutador da Nicarágua. Mas é valente e busca a vitória até o último instante pela via chance para a luta ficar com o Tomás. Você viu o upero do Tomás? É um upero para decidir um combate. É difícil, é muito tinhúzga de Roger Flores. O último 30 segundos. É a bandeira de box internacional para o gasto. Você viu que o bom golpe colocado de direita pelo lutador da Nicarágua. O último 15 segundos. Leva o Tomás para o corner. Vai suar o gungo. Tomás preso nas cordas. Aí ele aceita a troca-se de esquerda outra vez, passando sobre a cabeça. É Moisiva, o lutador da Nicarágua. Terminou. Terminou, conta mais. Administrando sua vantagem por pontos. E o Roger Flores tomando a iniciativa do combate. Como é que ficou na sua contagem de pontos, Newton? Apesar de ter quatro últimos rounds, incrível, né, telespectador? Perdeu os quatro últimos. A diferença de dez anos teve influência. Porque a partir do nono round, o homem da Nicarágua disparou todo o seu repertório de golpes. Só não derrubou o Tomás porque este, na manha, na experiência, conseguiu levar o combate até o final. Perdeu os quatro últimos, mas mesmo assim ganhou. Porque ele tinha dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Então ele tem aqui, cento e doze pontos. O rapaz da Nicarágua, cento e doze pontos. E o Tomás, cento e dezesseis. Ô Newton, daqui a pouquinho nós temos a luta do Maguila com o Johnny Nelson pelo título mundial. Você que está chegando agora e se incorporando a essa legião de telespectadores. A luta da Dilson Maguila e do Johnny Nelson daqui a pouco e é pelo título mundial da Federação Internacional. Cento e dezesseis a cento e doze, a vantagem do Tomás. E é incrível a gente dizer o que a gente está falando aqui. O boxeador perde os quatro últimos rounds e assim mesmo ganha a luta. Mas ganhou mesmo. Porque do segundo round até o oitavo só deu o Tomás. E deu bonito. Vamos ver agora. Luciano. Falar com ele aqui. O Tomás está sangrando um pouco na boca. Está entregando a camisa para um fã aqui. Chugando a boca, Tomás. Agora o Flores vem aqui. Cumprimento o Tomás. Deixa eu falar com o Flores aqui. O que te parece tudo aqui? Quem ganhou? Para mim ganhei eu. Eu mostrei sempre ser mais forte que ele. Se atacar mais que ele. E pegar o golpe mais forte que ele. Isso não, até o público sabe que só eu. Para aqui, só eu ganhei. Ah, legal. Ele está dizendo que ele se mostrou mais forte. Se mostrou atacando mais o Tomás. E procura...